Desafio cause dano a estruturas com o lança-ovos, beleza? Pra completar esse desafio aqui ele é bem tranquilo mesmo, ok? Você vai ganhar aí 20 mil de SP e você vai ter que causar mil de dano a estruturas, ok? Bom, basicamente o que você vai fazer? Você vai marcar naquela casa onde eu marquei ali, o local fica bem aqui no mapa, ok? Em cima do roxido rachado. Aí você vai falar por que eu vou marcar em cima da casa? Porque marcando nessa casa você vai estar encontrando esses três pontinhos aqui, ó. Que basicamente é o NPC, tá? E com esse NPC você vai estar conseguindo o... Essa paradinha aqui, ó. Aqui, ó. Lança-ovos. Você tá entendendo? Então no caso eu vou tirar aquela print pra capa. Vou comprar aqui o lança-ovos. Comprando, 3, 2, 1 e... Calma que eu perdi meu mouse. Eu só perdi meu mouse, calma aí. Voltou, eu fui tirar a print, eu perdi meu mouse, não sei porquê. Bom, eu comprei aqui o lança-ovos, ok? E depois disso é só você vir aqui e começar a destruir todas as coisas. Você taca um ali, taca outro ali, tá ligado? E você vai destruindo. E cada vez mais você vai destruindo. E, cara, é basicamente só você fazer isso. Ok? Então vocês fiquem tranquilos aí que vai dar tudo certinho aí. Opa, já completou, cara. O desafio foi mais simples que eu imaginava, cara. Sério mesmo. Bom, então deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sinos, o código com o GabrielGF. Espero que eu tenha ajudado vocês. Tamo junto sempre. Agora faz a boa, se possível, clica no vídeo que tá aparecendo na esquerda aí da tela. Esse vídeo aí da esquerda aí da tela, basicamente, é o meu vídeo aí do GabrielGF2. Onde tá muito legal, mano. Tô postando uns vídeos muito legais lá. Então assiste lá que vocês vão curtir, beleza? Bom, então é isso. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. E assiste o vídeo até o final, hein? Esse vídeo da esquerda aí da tela. Pra me ajudar na recomendação. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Falou.